Porque o mundo, muitos loucos no mundo, hoje são considerados como grandes sábios. Muitos homens fizeram história no mundo fazendo grandes loucuras. As grandes descobertas foram feitas através de grandes loucuras. Aqui, ó. Quem é esse cara aí? Quem é? É tu. É eu. É quem? É eu. Manda um beijo aí pra você. Manda um beijo pro senhor. Cuida da beca do sítio. Quero um apinho com limão. O quê? Um apinho com limão. Eu vou parar minha mão sozinha. Tem que parar de beber, tio. Mas quando? Quando o senhor acha que você tem que parar de beber? Sempre fez isso. Por quê, nego? É eu, meu. Com chapéu. Igual a minha filha, meu filho. Olha, vou pegar um de quatro mil e meio. O senhor morreu sozinho com o vinho da galinha. Me ajude, pelo amor de Deus. Eu tenho dinheiro aqui. E segundo a festa tem mais dinheiro. Obrigado. Dá mais uma regula. Não, vai tomar aí. Eu tomo. Se eu não recebi, eu bebo ali, meu. Eu tomo. E aí, eu te vou fazer isso aqui. E aí